O meu primeiro amor O meu primeiro amor Mas encontrei o meu primeiro amor Para mim tudo na vida agora tem valor O meu primeiro amor Que eu tanto quis Encontrei o meu primeiro amor Te encontrei o meu primeiro amor Com a fome A gente ter na vida alguém pra amar A gente ter na vida alguém pra amar Tudo agora é tão lindo Eu vivo a cantar É tão lindo eu vivo a cantar O meu primeiro amor Que eu tanto quis Encontrei o meu primeiro amor Que eu tanto quis Foi só no primeiro olhar E eu senti então Sentia então Bater forte Bater forte como nunca O meu coração Encontrei o meu primeiro amor O meu primeiro amor O meu primeiro amor Que eu tanto quis Foi só no primeiro olhar e eu senti então Até forte como nunca em meu coração Demorei, mas encontrei o meu primeiro amor Para mim, tudo na vida agora tem o amor Meu primeiro amor E o tanto que chegou pra mim O amor